Olá meus amigos, pessoal, começar bem o dia hoje, tá pessoal, sem estresse, né, começar o dia bem, bem tranquilo, bem zen, pessoal, tá, sei que é difícil, tá difícil pra todo mundo, né, tá difícil pra todos nós, mas a gente não pode deixar a beteca cair não, né, pessoal, vambora, bora pra, bola pra frente, né, como se diz, Então, pessoal, vou tentar me destressar, eu vou tentar me destressar assim, ficar bem tranquilão, tentando tocar alguma coisa aí, tá, pessoal, tentando tocar, não, tentando, tentando, pessoal, mas também não vão me criticar muito não, não vão me detonar aí nos comentários não, tá, pessoal, então, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos ver o que que sai aqui, tá bom, colocar uma música pra nós ouvir aqui, vamos ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso aí não, vamos ver, vamos tentar, né Isso aí não, vamos ver, vamos ver, tentar, né E aí Amém. Amém. Vamos ver o que é que sai com essa aqui. Amém. 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 Desestressar, pessoal. É assim, é assim. Ouvi outra música, pessoal. Que essa não ficou muito boa, não. Hum. Deixa eu ver. Essa aqui, essa, essa, vamos ver. Pra desestressar, né? Gostei, gostei. Ó. Ó. Mas, ó. Bacana essa música, hein? Acho que essa tem que ser na mão. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Gostei. Legal, não é? Vamos para mais uma. Troquei de guitarra. Vou pegar essa guitarra de ontem. Coloquei uma música. Vamos ver. Xô, coronavírus. Vai com Deus para bem longe. Esse é, ó. Gostei, hein? Tchau. 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 Tchau.